Olá, então estamos no nosso curso de Neuromodulação Cerebral Não Invasiva com Estimulação Magnética Transcraniana nas Doenças Neuropsiquiátricas. Nós agora vamos para a aula 2. A aula 2 é sobre os parâmetros da aplicação da estimulação magnética transcraniana repetitiva. Essa aula, apesar, é uma aula que é muito técnica, uma aula de alguns conceitos relacionado à neurofisiologia, específico sobre o uso da tecnologia da estimulação magnética transcraniana. Então, é uma aula muito teórica, muito, vamos dizer, um pouco técnica demais. Mas, para quem quer entender esse assunto, tem que compreender esses conceitos. Primeiro, para definir o parâmetro, para um protocolo de estimulação magnética, seja você esteja tratando uma depressão, seja você esteja tratando alucinação auditiva, outras indicações, você tem que saber alguns parâmetros. Então, quais são os parâmetros? Primeiro, o potencial evocado motor. Depois, o limiar motor. Depois, a intensidade. Período de silêncio. frequência, o local da aplicação, série ou trens, duração da série, intervalo entre a série, número de séries por sessão e número de pulsos. Nós vamos explicar cada item desses, para vocês entenderem como utilizar a parte teórica da estimulação magnética transcraniana repetitiva. Então, o que é o potencial evocado motor? O potencial evocado motor é a resposta elétrica registrado a partir do músculo-alvo pela estimulação do córtex motor de um paciente em repouso. É medida em microvolts, tradicionalmente utiliza para testar vias referentes, sistema nervoso periférico e central, e varia de pessoa para pessoa, em momentos diferentes. Então, resumidamente isso, o que seria? Quando você estimula o córtex cerebral, você estimula o córtex motor, você tem uma resposta motora. Então, quando você estimula o lado esquerdo, você tem uma resposta do lado direito. Então, isso é o potencial evocado motor. É a resposta que você tem, que é registrada, ou seja, a contração muscular que você tem, através de um estímulo cortical em repouso. Agora, por que cada um tem um potencial evocado motor diferente? Por que pode variar? Como na definição, anteriormente eu disse, que ela pode variar de pessoa em pessoa. Por que de pessoa em pessoa isso pode ser alterado? Porque cada pessoa tem uma excitabilidade cortical diferente. O que é a excitabilidade cortical? É medida pelo tamanho do potencial evocado motor e pela latência para início do potencial evocado após estímulo. Ou seja, o quanto que, do estímulo que você deu, a resposta, a amplitude da resposta motora que você teve? E qual foi o tempo até a resposta, do estímulo até a resposta motora que você teve? Então, o tempo e a amplitude dessa resposta motora, que é medido a estabilidade cortical. Existem várias maneiras, vários remédios, vários fatores que influenciam essa resposta do potencial evocado motor a que está relacionada à estabilidade cortical. O que que altera? Principalmente medicação. Então, nós sabemos que, por exemplo, medicações como lamotrigina, por exemplo, aumenta o potencial motor. Já medicamentos como midazolam, benzogeazepines, fernambarbitol, diminuem o potencial evocado motor. A progesterona, por exemplo, aumenta o potencial evocado motor. A quetamina aumenta o potencial evocado motor. Mas, pode diminuir a resposta motora. Então, outras coisas que podem acontecer. A bromocriptina aumenta o potencial evocado motor. Os anfetamínios, como D, a anfetamina, aqui, aumenta o potencial evocado motor. A sertralina, a paroxetina, pode aumentar o potencial evocado motor. Aumentar o potencial da resposta motora. E, alguns remédios comuns, até como a escopolamina, pode aumentar o potencial evocado em determinados momentos. E, em determinado momento, pode diminuir o limiar motor. Então, resumidamente, que existem drogas que podem alterar a estabilidade cortical e alterar esse potencial, essa resposta motora ao estímulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, quando você vai montar um protocolo de estimulação, você tem que determinar a intensidade motora do estímulo. E eu vou explicar como isso. Então, que essa intensidade vai ser mudada de acordo com a resposta do potencial evocado motor de cada um. O que é o limiar motor? Bom, o limiar motor é a necessidade de estímulo necessário para estimular o córtex motor, ou seja, para induzir uma despolarização de neurônios. A induzir o menor movimento do músculo-alvo. levando a um potencial de evocado motor maior que 5 microvolts, que normalmente pode ser medido na eletroneuromiografia. E essa resposta do potencial evocado motor acima de 50 microvolts, pelo menos 50% das tentativas. Ou seja, se você faz 10 aplicações, pelo menos 5 dessas 10, você tem que induzir uma resposta motora acima de 5 microvolts. Ou seja, você tem uma, você acima, na metade ou mais dos estímulos, você induzir um movimento do músculo-alvo. Só que, na prática, o que acontece? Você pode fazer esse estímulo com eletroneuromiografia, ou você, a técnica visual, você tem um estímulo onde você vê o movimento preciso daquela área motora relacionada ao estímulo. Se você está estimulando o abdutor curto do polegar no cérebro, você vê a resposta precisa daquele músculo contraído. Mas, a técnica, em termos científicos, em termos de pesquisa, é interessante usar eletroneuromiografia, porque você consegue delimitar a amplitude dessa resposta, através da agulha no músculo estudado. Para deflagrar, para determinar esse limiar motor, quando se faz a estimulação magnético-scraniana, é importante que essa bobina, quando você encosta a bobina no córtex motor, na área, por exemplo, no polegar, do córtex representativo do polegar, e você induzir uma resposta, é importante que o posicionamento da bobina seja de 45 graus. Porque aí você tem o que a gente chama aqui, para que ocorra uma variação do campo magnético na membrana, e ocorra a despoleração, esse eixo de 45 graus é importante. Então, se você tem uma bobina de 8, você observe que ela está na região temporal, inclinada para cima, inclinada para 45 graus. Então, a orientação da bobina seria assim, uma bobina em forma de 8, onde o centro dela tem que estar posicionado a 45 graus, e normalmente a bobina fica na região temporal, e você consegue a inclinação dela. Diferente se fosse 90 graus, onde o centro dela ficaria no meio, então não seria 45 graus. Então, quando se faz um tratamento de estimulação magnética transcraniana, é muito importante isso. É muito importante que ele é muito operador dependente. O posicionamento da bobina tem que ser um posicionamento certo. Se for um posicionamento errado, o efeito não vai ser o mesmo. É muito operador dependente. Então, normalmente, na prática, como é que se delimita o limiar motor? Já vimos que o limiar motor pode ser alterado de acordo com a excitabilidade cortical de cada pessoa, que é alterado por uso de remédios. Então, é importante entender isso. Pode variar de pessoa para pessoa, e pode variar na mesma pessoa, dependendo se ela está fazendo uso de remédios ou não. Isso é importante, porque se ela não estiver usando alguns remédios, ou quando ela usar alguns remédios, isso vai ser alterado. Então, tem que ser um reajuste no aparelho, na intensidade. Se ela não está usando nenhum remédio, ela vai ter um limiar motor. Se ela estiver usando uma medicação, ela vai ter outro limiar motor. Então, é muito importante ter esse ajuste. Na prática, como é utilizada a delimitação do limiar motor? Então, representativamente, temos o córtex cerebral aqui. Esse córtex cerebral, o cérebro, nós encostamos a bobina na região cortical, representativa do abtor curdo do polegal, do polegar, e se registra, pode se registrar, através da eletroneuromiografia, um potencial evocado no motor. Tem uma resposta motora, como você viu, acima de 50. Mas, também pode-se utilizar a técnica visual, que é uma resposta precisa daquele músculo. Uma resposta considerável, não precisa ser muito intensa, e não pode ser muito baixa. Tem que ser uma resposta precisa daquela musculatura. Então, na prática, utilizamos o método visual. Na prática clínica, dentro da sua clínica, no centro, no laboratório de estimulação, você tem que utilizar, você pode utilizar a parte visual. Então, você tem um estímulo, aqui, do aparelho, um estímulo, você aperta o estímulo, tem um período de latência, e você tem uma resposta motora. Então, é a representação do gráfico, do que seria o potencial evocado motor, e como delimiar, o limiar motor, para deflagrar o potencial evocado motor, que cada pessoa varia, de pessoa para pessoa, e da mesma pessoa pode variar, determinado, se está usando determinado tipo de remédio. Que pode aumentar, esse potencial evocado motor, ou diminuir. O que nós utilizamos, na prática, como eu mencionei, é o músculo abdutor curto do polegar. Então, por que? Existe essa área do movimento, do dedo, do abdutor curto do polegar, é uma área, onde tem uma boa representação, no córtex motor. Ou seja, não é tão difícil, achar essa área, estimulando, o córtex cerebral. Porque lembra, que na nossa evolução, nós tivemos, esse movimento fino, distingue nós, dos primatas. Esse movimento fino, é algo muito mais, desenvolvido no ser humano, do que nos primatas. Isso que deu habilidade, para nós, desenvolveu muita tecnologia, de fazer cirurgia, equipamentos. Nós não somos, que nem o primata, nessa habilidade fina motora. Então, essa habilidade, essa área cortical, é uma área, bem representada no cérebro. Então, é fácil. Normalmente, você consegue estimular. Então, você tem, movimento, o potencial evocado motor, do abdutor curto do polegar, que é a contração, desse músculo. É importante entender, que o córtex, é a sede do entendimento, e da razão. Se não houvesse, o córtex cerebral, não haveria linguagem, percepção, emoção, cognição, memória. O córtex cerebral, foi o que permitiu, nós desenvolvermos cultura. Você me pergunta, mas por que estimular, o córtex motor, para determinar, o limiar motor? Porque o córtex motor é visível. É visível, você estimula, você consegue ver, você consegue observar visualmente, a resposta motora. Já outras áreas, por exemplo, a área relacionada à memória, à linguagem, como que você avaliar, a intensidade motora disso? Você estimula, e perguntar, você estimula a área, relacionada à cognição, fala, você está mais inteligente? Ou você tem que fazer, fazer testes cognitivos, para delimitar? Isso daria muito trabalho. Então, na prática, estimular a área motora, você tem uma resposta imediata. Então, isso facilitou o uso dele na prática. Então, por isso que nós utilizamos a resposta do abdutor curto-polegar na área motora. Lembrando, que quando nós estimulamos, existe ali na anatomia, nós temos o córtex motor, e logo atrás, nós temos o córtex sensitivo, aqui em azul, e o córtex motor aqui. Então, a área que nós estamos estimulando, é essa área aqui do dedão, que tem uma boa representação. É essa área que nós estimulamos, principalmente, inicialmente, para delimitar o lemiar motor, que esse dado, vai ser importante, posteriormente, para delimitar, o grau de intensidade, para despolarizar, para ter uma ação terapêutica, com o tratamento de estimulação magnética, transcraniana. Então, novamente, num corte transversal, ela seria nessa região aqui, próximo ao pescoço, ele seria também, um pouco mais para cima, você tem o ombro, seguindo, você lá na parte medial, você tem a perna, os membros inferiores. Então, novamente, em desenho gráfico, você tem, o abitutor curto do polegar, que é a área que nós estimulamos, para delimitar, o potencial vocado motor, mas, se você, você vai, existe uma área, um pouco mais acima, e um pouco mais abaixo, representam outras áreas, que você também pode ter, uma resposta motora. se você estimula, está movimentando, não o dedo, mas o braço inteiro, você sabe, que você não está estimulando, a área de localização, certa, para determinar, o limiar motor. Então, o homúnculo, desenhos, da forma, existe um boneco, do homúnculo de Penfield, aonde que, a nossa representação, da mão, no córtex motor, é muito grande. Então, qualquer lesão traumática, por exemplo, no córtex motor, a área principal, onde vai ser afetada, vai ser a mão, vai ser a área motora, da mão. Só para entender. E como seria o homúnculo sensitivo? Isso é um chart, é uma brincadeira. Alguns falam que seria o assim no homem, mas isso é uma piada. Os marcos anatômicos. Bom, você, é muito importante que, quando se faz, antes de começar a estimulação magnética transcraniana, você vai usar, para mapear a área do cérebro dele, você vai usar o nariz, o nasio, a orelha, o vértex, aqui o ânion. O que seria isso? Bom, imagina o seguinte, você tem o nasio, que é logo acima a base aqui do nariz, que vai até o ânion, que é aqui na proeminência, logo na região ocipital. E você tem aonde vai, entre a região, o ponto pré-olecular, você cruza ela até a outra, por exemplo, você tem a região pré-olecular esquerda, você cruza, faz uma linha até a região pré-olecular direita. Você faz uma linha que vai do nasio, que é logo na base, aqui na região do nariz, até a região do ânion, que é na proeminência ocipital. Então, essa técnica, de mapear o cérebro, já é utilizada há muitos anos, dentro da neurologia, que é o sistema EEG, que é o sistema 10-20, de eletroencefalograma. Então, inicialmente, é importante isso. É importante que você faça um desenho, que vai do nasio ao ânion, você vai fazer um risco, e depois fazer um, que esse é um corte, que vai um corte medial, e depois você vai fazer um risco transversal, que é da região pré-olecular direita, até a região pré-olecular esquerda. E você vai usar o sistema 10-20, do eletroencefalograma, que é dividir em partes. O objetivo dessa, se a gente se ater, e como fazia isso especificamente, isso daria uma aula à parte. O objetivo desse curso é, nós termos uma noção teórica, aprofundada, mas pelo menos teórica, para saber entender como é que monta esse protocolo. Então, seria mais ou menos, como começar, como delimitar, essa área do limiar motor, do abdutor curdo-polegar. Como que delimita? Normalmente, no sistema de EEG, esse sistema que nós chamamos 10-20, está na região C3. Na região C3. Mas, novamente, se você traçar uma linha, que vai do nasium, até o ínion, que é na proeminência ocipital, se você traçar na região pré-olecular, até a região pré-olecular do outro lado, você vai ter o vértex, que é o cruzamento dessas duas linhas, do cruzamento do nasium ao ínion, do cruzamento da região pré-olecular, direita e esquerda. Você vai ter o vértex naquela região. Você vai ter o cruzamento da linha transversal, da linha sagital, da linha transversal. Esse cruzamento nós chamamos de vértex. Normalmente, o limiar motor, o abdutor curto do polegar, está a mais ou menos 5 cm do vértex. Se é do lado esquerdo, 5 cm da esquerda, descendo para a direção da região pré-olecular, esquerda. Ou, se for do lado direito, 5 cm descendo no corte sagital, para a região pré-olecular direita. Então, você pode usar o sistema EEG, que é aquele sistema que eu mencionei anteriormente, 10-20, que é você dividir ele em 10%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20% e 10%. Ou você pode, de uma maneira mais resumida, simplificar e fazer uma DC naquela linha do vértex, DC 5 cm no plano sagital, e ali você vai achar, possivelmente, o abdutor curto do polegar. Então, seria mais ou menos isso. Através de uma imagem do córtex motor, na área representativa do polegar, na imagem seria mais ou menos isso. Lembra, o sulco central está justamente nessa região. Então, você vai começar a testar. Você sabe que 5 cm... Vamos começar da maneira mais simples, da técnica mais simples, que é a DC 5 cm. Nessa, você sabe, você vai testar. Normalmente, naquela área, você vai rastrear 2, 3 cm, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, e é onde você identificar a melhor resposta do abdutor curto do polegar, o potencial evocado do motor, a resposta mais precisa ali é o que nós chamamos de hotspot. Lembrando que os estudos mostram que pode estar não exatamente naquela região, pode estar um pouquinho próximo. Por isso, não é uma receita de bolo. Porque, você imagina, cada um tem uma medida de uma cabeça diferente. Você tem a cabeça mais larga, ou tem uma cabeça mais comprida, ou você tem a cabeça menor. Então, é importante desenhar isso. Por isso que se usa uma touca para desenhar isso. Não dá para usar a mesma touca para todos, o que daria errado. E outra coisa importante é que, além disso, cada um tem um limiar motor, tem uma resposta motor, uma área representativa do abdutor curto do polegar, onde nós vamos ver o potencial evocado do motor, diferente. E os estudos mostram isso. Veja, a maior parte foi nessa região, mas também pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para o lado, alguns até um pouco afastado. Bom, revisando. Qual a técnica correta? Isso é muito perpente. A bobina tem que estar em 45 graus, como eu já expliquei. Ela, normalmente, está na região temporal esquerda. Sempre começar tangencialmente na região temporal esquerda, direcionado na região frontal. Utilizar, normalmente, quando se faz o teste para ver essa resposta, você tem que ter uma... Você não vai fazer estímulo repetitivo. Você vai fazer um estímulo único. Uma vez. Vai esperar um pouco. Normalmente, intervalo de 5 a 10 segundos para fazer outro estímulo para repetir e ver a resposta motora. Normalmente, você tem que estimular a começar a procurar isso com o aparelho até você... Porque o aparelho você regula de 0 a 100%. A intensidade do aparelho pode ser regular de 0 a 100%. Comece com o estímulo mais baixo, 40%. Existem estudos centros que gostam de estimular mais alto, começar com 80%. Mas eu aconselho começar por mais baixo, porque tem pessoas, realmente, que são um pouco mais sensíveis e, eventualmente, podem se queixar de ter um estímulo maior. Então, comece com o estímulo mais baixo, 40%, e vai em intervalos de 5 a 10 segundos e faz o pulso único e vê até a resposta tiver uma resposta do abdutor curto do polegar, uma resposta, um potencial evocado do motor significativo, que isso pode ser visualmente, você olhar e observar essa resposta precisa do músculo, ou pode ser através da eletromiografia vendo um potencial acima de 50. a pessoa tem que estar bem relaxada, tem que estar tranquila, porque isso também afeta a estabilidade cortical. Lembrando que, lógico, você estimula um lado, o estimulo do lado esquerdo, você vai ter um potencial evocado do motor, uma resposta motora do lado direito. O lado direito, você vai ter uma resposta do potencial evocado do motor do lado esquerdo. Isso parece óbvio, mas não é. Existem doenças, como doenças de Gilbert, por exemplo, onde você não existe a degustação das pirâmides, alguns não têm essa degustação. Existem doenças onde você estimula o mesmo lado do córtex e você tem a resposta do mesmo lado da mão. Mas são doenças raras. Na prática, você vai estimular um lado e você vai ter resposta do outro lado. lembrando que o limiar motor é definido como aquele que é capaz tecnicamente de ter um potencial evocado do motor a 5 de milho e microvolts 50% das vezes. Ou seja, se você tentou fazer 10 vezes um estímulo, espera 5 segundos. Outro estímulo, espera 5 segundos. Se pelo menos, vamos resumir um pouco, e em 6, você tiver 3 ou mais, você tem um potencial evocado do motor significativo. Você tem o que nós chamamos do limiar motor. Se for menos, você não achou a intensidade certa para... não foi nessa intensidade ainda que você teve... você não achou o limiar motor. Porque não foi o estímulo certo para ter a resposta motora significativa. Bom, você achando essa resposta do abdutor curto do polegar, essa resposta motora, você tem que marcar aquela região. Aquela região é hotspot. Normalmente, se utiliza uma toca branca, que pode ser uma toca de natação, ou hoje já tem tocas prontas, para você marcar aquela região. Porque a partir daquela região, você consegue percorrer algumas áreas que você pode... que você deve estimular, dependendo da patologia. então ela vai ser muito útil. O limiar motor, a resposta do potencial evocado motor, é o ponto fundamental onde dali você vai achar o mapa do ouro. Você vai achar o ouro. Ali é o início do mapa da mina. A partir de agora, é importante saber o que melhorar. Certo? A partir de agora, você tem que ter o conhecimento sobre a doença que você vai tratar, sobre o co-objetivo do tratamento da estimulação. Então vamos dar um exemplo da depressão, porque é onde a estimulação magnética começou, onde teve o maior estímulo para tratamento. Então, a estimulação na depressão, por exemplo, nós sabemos que normalmente há o potencial evocar a área que está relacionada à depressão é o córtex pré-frontal dorso-lateral. Então esse córtex o córtex pré-frontal dorso-lateral normalmente ele está em estudos já foi demonstrado que ele é mais ou menos 5 centímetros na frente desse limiar motor. Lembrando que o córtex pré-frontal é uma área relacionada principalmente ao planejamento, ao pensamento, à função executiva, ao humor, controle do humor. Então é importante entender que essa área do cérebro que é onde por exemplo a depressão é estimulada é uma área que tem funções cognitivas, planejamento, controle emocional. Sabendo que essa área do córtex pré-frontal corresponde à área 946 de Brodman. Então é uma área que está aqui em vez em círculo que é a área representativa de Brodman, 946. Na depressão, por que essa área foi tão estudada na depressão? Sabe-se que é a última área do cérebro a ser minimizada. É a área mais importante para a organização e para o planejamento. É a área do cérebro relacionada à organização e planejamento. O córtex pré-frontal dorso lateral, que é a área que é estimulada na depressão, ela é uma área relacionada à memória executiva, nas soluções de problemas, readaptações e situações inesperadas da vida. E isso que nos fez evoluir, a evolução dessa região que nos fez evoluir diferentes dos outros animais. Essa maneira de readaptar a problemas, situações inesperadas, então essa é uma área muito importante no nosso cérebro. Então, sabendo que quando nós estimulando ou estimulamos essa região, que normalmente põe 5 centímetros à frente do limiar motor que foi estudado, que foi definido, que já foi marcado através da toca, através de uma caneta, você marca essa região, ela é uma região que tem regiões primárias, na realidade essa é uma região que não é primariamente afetiva. Nós sabemos que as áreas afetivas nossas são mais profundas, são áreas límbicas, mas sabe-se que ela tem conexões com regiões límbicas. Quando você estimula essa região, você está estimulando indiretamente outras regiões, até regiões mais profundas. Então, novamente, o hotspot é o limiar motor. A partir daí, 5 centímetros na frente, você localiza o córtex pré-frontal, o dorso lateral, que pode ser o esquerdo ou o direito, mas nós vamos ter uma aula só sobre a estimulação magnética e depressão. Então, não vou falar especificamente como fazer isso na depressão, mas que é importante saber que para determinar o protocolo, você acha o limiar motor e depois do limiar motor, você, a partir daí, você vai delimitar a região, a área do tratamento, a área que você quer estimular para melhorar. Sabe-se que essa regra tradicionalmente é uma regra de 5, 5 centímetros do limiar motor, do hotspot, mas está se mudando para a regra de 6, porque tem-se observado que muitas vezes ela é um pouquinho mais à frente. Bom, então, resumindo, voltando um pouco que a intensidade do limiar motor é o que nós chamamos da intensidade. Então, por exemplo, quando nós determinamos que, por exemplo, no aparelho de estimulação você teve uma resposta de 65% na intensidade do aparelho, nós delimitamos que ali é o limiar motor. Então, por exemplo, em 60% é o limiar motor dele. E você pode delimitar o aparelho, a tecnologia, dependendo do protocolo para ser 100%, ou seja, ser o 100%, ou seja, ser 60%, ou ser 120%, que aí poderia ser 72%, ou seja, você tem como, através do aparelho, delimitar quanto a mais que você quer desse limiar motor, ou se você quer menos desse limiar motor. É importante também delimitar no aparelho a frequência. Então, você vai regular e botar uma frequência. O que é frequência? É o número de pulsos por segundo. Então, por exemplo, se você tem em um segundo um pulso, você tem um hertz. Você vai regular um hertz. Se você quer um tratamento 10 segundos, 10 estímulos em um segundo é 10 hertz. Se você quer 20 estímulos por segundo é 20 hertz. Isso é importante porque, determinando, para fazer o protocolo, nós vamos ter que falar, nós vamos ter que delimitar se quanto hertz, qual é a frequência que nós queremos. Então, vou dar um exemplo na depressão. Pode ser 10 hertz, pode ser excitatório ou pode ser inibitório. Mas eu vou falar isso depois. Mas é importante saber que a frequência, você tem que delimitar qual a frequência que você quer quando monta um protocolo de estimulação. Outro importante é saber a série. O que é série? Ou trends? é o número de estímulos disparados no intervalo de tempo. Sempre seguido para o intervalo de repouso. Isso quando em alta frequência. Ou seja, quantas séries, quantos estímulos você vai ter durante aquele período de tratamento. Então, por exemplo, você pode fazer um estímulo de 10 hertz, ou seja, 10 estímulos por segundo durante 5 segundos. só que aí você pode fazer um intervalo entre os estímulos de 25 segundos. Por que existem esses intervalos? Porque, por exemplo, quando se estimula o aparelho em alta frequência, ou se estimula acima de 1 hertz, mais estímulos por segundo, mais de 1 estímulo por segundo, se você continuar estimulando ele em alta frequência, você tem uma chance de induzir crise convulsiva. Então, quando você determina a série, você normalmente vai delimitar alguns segundos de estímulo e o intervalo de tempo até fazer o outro estímulo. Isso para evitar a crise convulsiva. Mas, você também pode fazer quando é em baixa frequência, isso não é necessário, porque não tem chance de crise convulsiva. Então, você pode fazer essa série, a duração da série contínua, ou seja, 15 minutos, 20 minutos ou 25 minutos continuamente, sem intervalo. Então, o número de séries pode ser 20, 25, 30, 40. O número de sessões, ou seja, normalmente é número de dias. Por exemplo, se um tratamento é 12 dias, normalmente são 12 sessões. 18 sessões, normalmente são 18 dias. E assim por diante. Então, existem as sessões, são o número de dias. Às vezes, em situações excepcionais, pode-se fazer duas sessões no mesmo dia, mas são casos excepcionais. Número de pulsos. Isso aqui é o mais técnico, porque você vai delimitar, você multiplica a frequência, por exemplo, 10 hertzles, 10 estímulos por segundo. Você pega a duração, se foi 5 segundos, e não multiplica pelo número de séries, o número de estímulos que você fez. Então, por exemplo, se você utilizou uma frequência de 10, aqui, você utilizou, você fez 30 séries durante 5 segundos, então naquela sessão você fez 1500 pulsos. Isso é importante porque em termos científicos a gente sabe que 1500 acima de 1200, 1300, você tem uma resposta melhor. Então, resumindo um protocolo, quando o médico que trabalha, tem experiência técnica na estimulação transcraniana, o que ele vai fazer? Ele vai montar um protocolo baseado nesses termos que vocês estão mostrando aqui. então, a intensidade, ele vai colocar o limiar motor que foi identificado, como eu falei, pode variar de 0 a 100, nunca é 0, lógico, 50, 60, 70, 80, 90, ou seja, tem que ter um estímulo para delimitar uma resposta motora, e quantos por cento você quer desse estímulo? Então, você vai colocar a intensidade, se é 100% aquilo, a frequência, como eu falei, que é o número de estímulos por segundo, a duração que você quer desse estímulo, pode ser 5 segundos, o intervalo de tempo entre cada estímulo, isso se for em alta frequência, em baixa frequência não precisa, o número de séries, ou seja, quantos estímulos, quantos estímulos você vai ter durante aquela sessão, ou seja, se você vai ter 30, se você vai ter 40, 25, e o total de estímulos, que é você pegar o número da frequência, a duração da série e o número da série multiplicar, e o número de sessões, o número de dias, eu quero que você faça 12 sessões, eu quero que você faça 15, 18, 20, então você vai delimitar quantos dias de tratamento você quer no seu protocolo, e a localização é muito importante, qual a área que você vai estimular? você vai estimular o córtex pré-frontal do sul-lateral à esquerda, ou você vai estimular à direita? Isso é muito importante, então isso, esse aqui, seria um protocolo, como uma pessoa, um médico, que trabalha com estimulação magnética transcraniana, é o protocolo que ele tem, que ele cria, que ele forma em mãos, dependendo de cada paciente, para delimitar o tratamento, essa é a prescrição médica, essa é a receita dele, cada pessoa varia, cada patologia varia, existem protocolos, mas esses protocolos são diferentes de pessoa para pessoa, depende do limiar motor, depende da intensidade que você quer, depende se você quer fazer, depende da condição, da refratariedade dele, do grau de depressão, por isso, não existe uma, existe uma base para fazer o tratamento, mas cada paciente é individualizado, muita gente acredita que em estimulação magnética, ele pode simplesmente ir na estimulação, senta no aparelho e vai só botar a bobina na cabeça e pronto, não é isso, ele tem, precisa de uma consulta médica, uma consulta médica detalhada, testes para chegar à conclusão mais precisa do protocolo para ele, e quais os efeitos colaterais disso? Bom, normalmente os efeitos colaterais da estimulação magnética é muito diferente dos tratamentos anteriores como a eletroconvulsoterapia, onde você tem perda da memória, você pode ter perda de memória. A estimulação magnética transcraniana, o paciente não precisa, não fica sedado, o paciente não sai, ele não sai da clínica, tonto, ele não sai sedado, normalmente o que acontece? Na prática, a única coisa que a gente observa com mais frequência, devido à contração da musculatura próxima ao crânio, pode ter uma dor de cabeça do tipo tensional, uma dor de cabeça que é mais em região frontal, que normalmente cede com um adeocil, com um anti-inflamatório não estoriodal, normalmente cede essa dor. mas é importante entender que é descrito outros efeitos colaterais, ponteira, alteração do humor, principalmente ponteira, alteração do humor, síncope, isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. bom, é recomendado que se usa, use protetor auricular, tanto pra pessoa que tá sendo submetido como operador. Na prática, poucas pessoas querem usar, mas é recomendado. Bom, em relação às complicações, uma coisa é efeito colateral, né, mais simples da estimulação, poucos efeitos colaterais, mas as complicações, apesar de ser raras, você tem que estar preparado. Então, ficar atento um paciente que tem foco epilético, ficar atento pacientes que tem história de AVC, pacientes que tem história de crise convulsiva, pacientes que tiveram traumatismo cerebral, onde entraram em coma. Então, é importante, nessas condições onde tem um histórico, né, é interessante você saber esse histórico, aprofundar, porque nesse caso, não é que se contraindica a estimulação, mas nesses casos, tem que se tomar mais cuidado, porque é, potencialmente, existe, quando se faz a estimulação em alta frequência, de induzir crises convulsivas. Não em baixa frequência, mas em alta frequência. Então, na anamnese, você tem que pesquisar causas de foco epileptogênio, AVC, trauma, história de crise convulsiva, história de malformação cerebral, uso de medicações que potencialmente pode causar crise convulsiva. Mas não contraindica, mas tem que ter atenção. Ficar entre uma complicação, que é até mais comum do que a crise convulsiva, é a síncope. Então, a síncope é, parece, muitas vezes, pode até parecer uma crise convulsiva, mas não é. 5P, normalmente, é pacientes que já tem uma tendência, então, diminui o fluxo cerebral, pode diminuir, abaixar o tônus arterial, para mandar fluxos de sangue para o cérebro, diminui, quando diminui, abaixo de 30%, dá uma queda abaixo de 30%, a pessoa já pode desmaiar. Isso é uma condição que pode acontecer, principalmente, em pessoas com tendência e mais idade. Então, é muito importante que, apesar de ser complicações raras, não ser complicações comuns, mas, por exemplo, lógico, nós estamos na clínica, a clínica Rigache, seis anos, trabalha com estimulação magnética transcraniana. É lógico que já tivemos complicações de convulsão, já tivemos complicações de síncope raros, mas, quando se está bem preparado, isso é bem administrado. Então, é importante que esteja, apesar a clínica tenha, se hoje, em lugares públicos, é importante ter um cardioversor, ter um treinamento em ressuscitação básica de vida, é importante que a clínica, uma clínica médica, tenha isso, tenha um cardioversor, tenha uma bolsa, válvula, máscara, para, não que a estimulação vai levar, mas é importante ter. Em caso de crises convulsivas, é muito importante ter agulha, você já ter o diazepam. É interessante, na clínica Rigache, tem, e a gente recomenda que tenha uma enfermeira, porque esse caso, quando a enfermeira para pegar a veia é importante, então, se caso, em crises convulsivas, que não passam acima de cinco minutos, que não cedem, pode estar evoluindo para um status epilético, e é uma condição mais rara. Então, a clínica tem que estar preparada para administrar o diazepam e abolir a crise. Mas uma crise que dura poucos segundos, poucos minutos, não precisa ser feita. É importante que o médico, o médico, é importante que ele esteja próximo, porque o médico, ele sabe diferenciar, por exemplo, o que é uma síncope e o que é uma crise convulsiva. uma síncope, você não vai, não vai fazer, não vai esperar cinco minutos para a diazepam, você não vai fazer isso. Uma síncope é falta de oxigênio cerebral, normalmente, você vai elevar a perna do paciente, você vai abaixar a cabeça, você vai fazer, pombear o sangue, movimentar as pernas para voltar o fluxo no cérebro e, naturalmente, a pessoa vai se recuperando. ao contrário de uma crise convulsiva, que demora mais para se recuperar. Então, é importante o médico para diferenciar uma da outra. Graças a Deus, a complicação da crise convulsiva é muito raro. Mas, com o tempo, que se a pessoa faz, já tem um grande volume de pacientes, isso pode acontecer e a clínica tem que estar preparada. Importante, em casos de estados epiléticos, a crise, a clínica, é importante ter, pelo menos, uma ambulância SOS. Não fica dependendo do SAMU, mas já ter uma ambulância que já, em 15 minutos ou em 10 minutos, ela está em prontidão e alguma coisa complicar. Uma clínica de estimulação magnética transcraniana, ela não precisa ter um CTI dentro dela, mas ela precisa estar preparada, pelo menos, para o aspecto básico para depois ser manejado. apesar de raro, é importante, porque se acontece, sabe que a complicação vai para a clínica. Bom, segurança a longo prazo, já falamos dos efeitos colaterais, já falamos, já falamos das complicações possíveis, raras, mas possíveis. Não existe, a pessoa pensa, mas o eletromagnetismo, existe chance de câncer? Não. É o mesmo da ressonância, não existe risco a longo prazo de ter câncer. contra-indicações. Bom, as contra-indicações devem ser estudadas de forma personalizada, mas pessoas que têm história familiar ou pessoal de crise convulsiva TCA grave tem que ser avaliado, como eu já disse. Marca passo cardíaco deve ser avaliado, não deve ser feito com, porque pode interferir o campo magnético do aparelho com o marca passo. Estimular a dor cerebral profunda, a mesma coisa. você pode alterar esse estimulador ou estimulador cerebral profundo, interferir no campo magnético também não está indicado. Objetos metálicos intracranentes, pode superaquecer, pode até raros casos movimentar esses objetos metálicos. Já a gravidez, antes, no passado, se temia, hoje já estava se utilizando a estimulação magnética para tratar a gravidez. depressão, pacientes grávidos e depressão, porque já sabe que não interfere. Antigamente, se tinha uma precaução, hoje tem se mostrado cada vez mais que não deve ter preocupação em relação à gravidez. Sempre, se você quer fazer um tratamento de estimulação magnética transcraniana, mesmo que hoje é um tratamento pela Anvisa, pelo Conselho Regional de Medicina, é importante ter o consentimento informado do paciente, porque é importante que quando tem no papel, está claro em ambas as partes. Na verdade, está claro, inclua os riscos, apesar de raros, inclua os efeitos colaterais possíveis, dor de cabeça, tonteira, inclua as contraindicações, porque você investigou, você não tem marcar passo, você não tem crise com você, mas é importante certificar que ele sabe que você questionou isso, tenha isso no consenso. Deixe claro que como qualquer tratamento médico não existe garantia de resposta. Não se pode prometer ao paciente que ele vai tratar e ele vai ter, você vai tratar e vai ter 100% de resposta. Cada indivíduo responde diferente ao tratamento. Apesar de ser um tratamento eficiente, cada indivíduo responde diferente. Coloque isso no consentimento. Não existe garantia de resultado. Bom, eu queria agradecer a atenção de você. Espero que tenha sido claro. É um tema, é um assunto um pouco técnico, mas muito importante para você que quer saber mais sobre estimulação magnética transcranena. Obrigado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto